A quem conta é ela, bonita, tá toda cheia de coração, toda quentinha. Toda cheia de amor, no mês do amor, ó. Bom dia! Coração pra você também. Tudo jóia, Gil. Que bom. Você não deixa barato, né, moleque? Quando vem, já vem logo com duas receitas pra gente ficar bem feliz. Só coisa gostosa. E o prato principal é sobremesa. Com certeza. E o legal é que os dois levam ricota, né, que é um queijo super em conta. Você também pode fazer a ricota na sua casa, se você não encontrar. É verdade. Dá pra fazer, talha o leite, né? Aham. E é delicioso, é leve. Saudável. Pode ser um acompanhamento ou um prato principal. Sim, sim. Nossa, pra mim seria fácil um prato principal. Eu sou apaixonada por abobrinha. Eu também, eu adoro. Ainda mais com ricota, gente. É gostoso. É de uma versatilidade, né, abobrinha? Que delícia. Então, ó, no primeiro momento a Gil vai ensinar a gente a fazer essa abobrinha com ricota. E depois tem uma torta doce de ricota com uma geléia por cima, que deve estar muito gostoso. Delicioso. Ai, várias dicas. E é fácil. Tudo muito fácil pra você conseguir fazer com muita rapidez e agilidade aí na sua casa. Muito bom. Bora lá, então, para os ingredientes da abobrinha com ricota, tá? Primeiro, a receita salgada. Você vai usar 250 gramas de ricota. Uma abobrinha em fatias finas. Uma abobrinha em fatias finas. Um quarto de cebola picada. Uma colher de sobremesa de alho desidratado. Sal, pimenta do reino a gosto. Azeite. Azeite. Já venha para a gente começar essa maravilha. Pode ser? Combinado. Então, fechou. Gente, até porque o molho que a Gil vai ensinar... Vai ensinar não. Ela vai ensinar no Insta. Mas ela já trouxe ele pronto. Ele já está perfumado de longe. De chegar perto desse molho, gente. Você não imagina que delícia. É aquele molho fácil, sabe? Com tomates mesmo. Um pedaçudo assim. Ai, que cara boa que ele está. Vamos lá, voltando para a cozinha. Saber como é que a gente começa essa delícia. Primeiro tem que esmarfanhar a ricota. Ou esmarfanhar a ricota. Ou fatia a abobrinha. Já ia falar berinjela. Pode fazer com berinjela também. Eu já ia falar. Boa ideia. Pode fazer com berinjela também. Legal. Gente, seguinte. Várias receitas que eu vi semelhantes às pessoas. Sempre que vão usar abobrinha para rechear. Tem a mania de selar ela na frigideira. Para ela não soltar água. Mas nessa receita, soltar água vai nos ajudar. É bom. Para deixar o molhinho bem molhadinho. Gostoso. Cortei num mandoline, né? Para quem não sabe. Aquele fatiador que tem na feira. Sabe? Que vai pondo a mão. A gente paga barato e é prático. Exato. Usa sempre uma luvinha para não correr o risco de se cortar. Cuidado com o dedo. É. Tem que tomar cuidado, gente. E aí corta bem fininho. Se você não tiver, você pode usar um descascador também. Que é muito prático. Você posiciona a abobrinha e vai puxando com o descascador. E vão soltando fatias. Pode ser que elas fiquem mais fininhas, mas dá super certo também. Mais estreitas, né? É. E dá super certo. Então faz aí a sua fatia de abobrinha. Esmarfanha a ricota, como diz a Rê. E vai crua mesmo a abobrinha, então. Vai crua. Não precisa grelhar, selar, fazer nada. Não. E ela está tão fininha que ela cozinha super rápido. A abobrinha cozinha super rápido. Ó. Ricota aqui. A gente vai temperar essa ricota. Vou colocar cebola picadinha. Você pode usar a sua criatividade nessa hora. Se quiser colocar ervinhas, outros temperos da sua preferência, cúrcuma, sei lá, né? O povo adora inventar. Inventa que agora é a hora. Tá. Aí vou colocar um pouquinho de sal também. Porque a ricota é um queijinho sem gosto, né, gente? É. Ela precisa retirar. A gente tem que ajudar a ricota, né? Tem. Tem que dar força pra ela. Esse negócio não vai pra frente. Alho desidratado. Ai, boa essa dica do alho, hein? É tão gostoso. É. E é prático, né, Rê? Eu compro no supermercado mesmo. Mas se você não tiver, usa o fresco, que também dá certo e ficou uma delícia, porque ainda vai assar. Orégano. Coloca um pouquinho. E aí, azeite. Aí você vai aproveitar que as férias das crianças estão chegando em breve, né? Julhão tá aí, né? Batendo na porta. Você já faz essa receita com as crianças? Porque eles adoram pôr a mão na massa? Adoram, né, gente? E aí, elas ajudam. Tem dois exemplos bons na sua casa, né? Tenho, tenho. Tem uma que gosta mais que a outra ou não? Olha, eu brinco que elas são as minhas atrapalhantes, né? Porque elas ficam do meu lado quando não é uma e a outra. Então, acho que eu não sei dizer. Atrapalhante. E pior que é isso mesmo. A gente não sabe falar não pra eles. Quando eles querem chegar na cozinha, mãe, posso ajudar a fazer? Você respira fundo? Nossa, na hora que eu fico... Porque tem hora que você tá atrasada, não dá tempo. Claro, filha. É, não. E às vezes eu tô gravando os meus conteúdos pro Instagram ou pra alguma coisa e elas querem. Querem pôr a mãozinha, eu fico desesperada e falo, ai, meu Deus, essas crianças. E a gente tem prazo pras coisas, muitas vezes a pressa, né? Minha, você levou minha loucinha. Ai, mentira, o que você precisa daqui? Eu tirei tudo. É uma loucinha branca. Não, não, não. Ah, gente. Essa menina tá atarantada hoje. Falando em atrapalhante. Tô eu aqui, ó. Ó, me atrapalhou isso aqui. Fazendo o papel das suas filhas. Gente, seguinte, esse molhinho de tomate que a Rê falou é uma receitinha que eu deixei pro Instagram, exclusivo do Revista. Então, vocês assistam, porque vai salvar a vida de vocês. Pra fazer uma pizzinha, pra fazer esse tipo de preparo. Revista da Cidade TV, vai lá, porque tem esse molho de top. Você fez com tomate fresco mesmo? Molho, não. Tomate pelado. Ah, com pelado. Que é basicamente a mesma coisa, né? Então, quando acabar a culinária, a gente coloca aqui no arroba Revista da Cidade TV. Presta atenção nessa etapa, depois você vai lá assistir. É. No nosso Insta. Super fácil. Dá pra armazenar na geladeira depois, por uns dias ainda, o molho. Muito bom. Então, você vai colocar o molho da sua preferência no refratário, de preferência com os pedacinhos de tomate, porque fica mais gostoso. Mas se você tiver só o do sachê, não tem problema. Aí, o que você vai fazer? A ricota tá aqui. Ai, gente, eu não pus a pimenta. Pimentinha. Vamos pôr a pimenta do reino aqui em cima. E é boa, fresca, porque ela aromatiza. Fica bem fresquinho. Aí, você vai pegar a abobrinha aqui. Deixa essa colher. Esquece a colher agora. Você vai pegar com a mão. Por isso que eu tô com a luva, até pra ficar mais fácil, ó. Ah, faz um bolinho. É, ela não firma muito. Você vai falar, ah, Juliana, esse negócio tá dando certo. É assim mesmo, gente, que a ricota é meio farelenta. Aí, você vai enrolando. Fez um rolinho. Acomoda aqui. E eu tô fazendo nesse pichu-chuco pra vocês verem que dá pra fazer. Tanto individual, quanto atravessa pra família toda. Ai, Gil, posso colocar na geladeira e depois assar? Pode. Quer, às vezes, adiantar o almoço do fim de semana. Sim, boa. Facilitar a vida, né? Que a gente precisa dessas ajudas. Com certeza. Fica muito bom. Isso aqui é acompanhado com purê de batata. Ou com batata... Ai, gente, olha eu. Batata frita, arroz. Fica muito gostoso. Se quiser colocar uma outra proteína junto pra dar mais sustância também, pode colocar. É super versátil. E aí, ó, você vai colocando assim. E o bom é que a abobrinha, você pode comer ela crua também, sabia? Eu adoro abobrinha, de todo jeito. Se você quiser fazer um canapé na sua casa, essa é uma dica extra que eu não ia dar hoje, né? Mas já que estamos aqui, né? Aham, já que viemos. Já que viemos. Você pega a abobrinha, corta em rodelinha. Mas não põe uma rodela, tipo um pedação grande, assim. Corta uma rodelinha fina. E aí você pode usar essa ricotinha com esse molhinho cru pra servir de canapé fresquinho. Fica uma delícia. Que gostosa essa dica. Chique, né? É, fica lindo, né? Olha, canapé de abobrinha. Fica fino. Você vê, super simples, né? Ó, gente, vocês estão vendo? Tô, vai rolando. Praticidade. Você vai deixar o forno pré-aquecido a 180, 200 graus. Depende da potência do seu forno, tá? Seu forno tá mais cansadinho, faz aí a 200 graus. Coloca e deixa assando até dourar, mais ou menos. Dá pra jogar um parmesãozinho por cima também, se quiser? Super, mas sabe o que eu faço? Olha só, aqui a gente vem... Ah, tem mais molho. É, né? É pra não ficar seco, né? É pra encher. É pra ficar gostoso. Então você vem, coloca assim. Delícia. E aí finaliza com essa ricotinha por cima. Boa, que prato leve. Que levo ao forno. Adorei. Adorei, né? Ai, muito bom. Almocio garantido. Vou só passar uma aguinha aqui. Fica à vontade. Pra você, gente, que chegou agora, nós temos uma receita maravilhosa aqui no forno. Já tá pronto. Sim, ó. Quanto tempo de forno, então, Gil? Foram uns 40 minutos. 40 minutos. Isso. Ou até dourar. Você viu que a sua abobrinha deu aquela esmurecida, assim, né? Ficou mais douradinha. Agora, você cobriu, então? Eu cobri aqui pra não ficar ressecado. Ai, mas em casa não precisa. Pus a outra fúrgica. Essa não pode. Põe aqui em cima, moleque, que queimou seu amor de novo. Olha, dá uma sentadinha na luva. Eu senti um barutz. Ó, aí aqui o papel alumínio, né? Tá. Mas na sua casa, se você for levar a geladeira e depois aquecer, aí sim eu recomendo, porque a geladeira dá uma ressecadinha no alimento, né? Aí você coloca o papel alumínio. Mas de cara, se for fazer assim, é só colocar. Tá. Tá? Beleza. E aí é só servir. E fica lindo. Uma delícia, né? Que delícia. Pessoal, tendo dúvidas, manda pra gente. Aproveita que a Gil tá aqui, tá? Arroba a revista da Cidade TV. Agora, essa aqui tá pronta. Vamos. A gente vai fazer a doce. Eu dou um recadinho agora ou não? Ah, posso comer agora? Vamos provar já. Boa, boa. Vou comer antes, então. Vamos fazer um recadinho de barriga cheia, né? Que alegria. Muito gostoso. A vida fica muito mais bonita de barriga cheia, com toda a certeza. Ai, gente, isso aqui é uma delícia. Olha, olha. Fica super cozidinho, tá vendo? Não tem nada cru, abobrinha bem cortadinha, fininha. Você sabe o que eu tô imaginando? O quê? Também com a berinjela. Uma delícia. Super bom. Fazer tipo mesclado, né? Você tira a casca da berinjela ou não? Não, eu não me importo com a casca da berinjela. Eu gosto dela todinha, assim. Olha os seus palheres aqui. Gente, que coisa mais brigada, meu anjo. De nada. Olha que coisa linda. Me diz o que você acha. Olha que molhadinha. Ó, gente, aqui derrete na boca. É daquela que vai derreter na boca. Você coloca, não precisa nem mastigar. Super macio. Nossa. E o sabor, gente, é uma delícia. É leve, é gostoso. Acompanha um bom vinho, um suco. Vai de A a Z, né? Não é gostoso? Hum. Super fácil. Gente, que gostoso. Nossa, vai ser bom mesmo. É bom. Que molho maravilhoso, Gil. Até de lanche, Rê. Gente, façam com o molho que a Gil ensinou. E aqui a gente vai colocar no Insta daqui a pouco, porque tá muito bom esse molho. E não vai no fogo. Esqueci de falar, esse molho não vai no fogo. Gente, você vai fazer ele todo frio. Isso que é o mais legal desse molho. Não dá trabalho. Não suja. Você jura, Gil? Juro. Isso é ótimo. Eu descobri esse molho, essa receita, num dia que eu tava com muita preguiça. E eu precisava de um molhinho pra fazer pizzinha. Porque lá em casa a gente faz pizzinha com pão sírio mesmo, né? E aí eu armazeno o molho na geladeira. E aí eu falei, ah, eu vou tentar, né? Nossa, gente, foi a salvação. As meninas adoram isso com pãozinho. E depois ele vai ser assado, né? Porque ele vai ficar 40 minutos no forno. Exato. Não vai tá cru. Então não fica cru. Gente, muito bom. Eu vou guardar pra daqui a pouco. Hum. Enquanto isso, a gente arruma tudo aqui pra fazer o segundo prato, que é a torta de ricota deliciosa com raspinha de limão. Né, Rê? Nossa, Gil? Não quero parar, não. É bom, vai sobrar, tem bastante. Pode repetir. Só pôr mais, faz aquela recarga, o famoso refil no meu prato. Eu vou dar um recadinho e já volto. Porque daí a Gil vai ensinar a gente a fazer essa delícia, que é uma torta de ricota com uma geleia por cima. Olha como tá, gente, raspinhas de limão. Hum, você consegue imaginar essa sobremesa depois de comer essa abobrinha? Ai, que delícia. Aí eu vou continuar comendo essa ricota salgada, que é muito boa, enquanto se ensina a doce. Hoje tem almoço e sobremesa, né? Nossa, já vi isso completo, mulher. Barbie e cabelo, você tá maravilhosa. Vamos passar os ingredientes, então, pra você aprender a fazer essa torta, que tá me chamando também. Por que será, né? Dá uma olhada, que apresentação é impecável com essa geleia por cima. Essa geleia é um charme, né? Ai, muito. Não, e um sabor também, né? Daqui a pouco você conta tudo. Pra fazer essa torta, você vai precisar de 500 gramas de ricota fresca, uma lata de leite condensado, três ovos, uma colher de sopa de amido de milho e raspas da casca de dois limões. Só isso, gente. Super pouco. Super. Rápido. Você falou sem recomentar como é que a gente faz a ricota em casa. Ah, então, você precisa talhar o leite, né? Usa limão, vinagre. E aí, depois que o leite dá aquela talhada no fogo, você usa um coador de papel e aí coloca ali pra dissorar. E o que ficar, o sólido, é a ricota. Ah, que bom. Simples assim, gente. Super fácil. Bom, vamos começar essa receita maravilhosa. Essa torta eu comia desde criança. É uma coisa, assim, que eu amo comer. Minha sogra faz, minha cunhada faz. É torta de família, só que elas fazem diferente. Existem algumas receitas e o pessoal coloca clara em neve, mas esse jeito aqui eu acho mais fácil porque suja uma coisa só, sabe? Bora lá então, moleque. Usar uma lata de leite condensado. Delícia, né? Isso aqui não tem como dar errado. Tem gente que faz com açúcar também, porque o que traz a consistência pra essa torta de ricota é a própria ricota e os ovos e o amido. Então você não precisa se preocupar. Se não tiver o leite condensado, você pode adoçar aí com uma xícara de açúcar que vai ficar bem gostoso. Uma colher de sopa de amido de milho. Fazer um parêntese. Corta pra abobrinha de novo, gente, porque esse molho tá tão gostoso que até o molho quando sobra não dá pra deixar. Cadê o pão? No prato. Pra chuchar. Nossa, gente, você deixa o prato limpinho se tiver um pedaço de pão. Não é? O amido de milho, ele ajuda a trazer estabilidade pra torta. Se você não tiver, ela também vai firmar. Mas é sempre bom a gente colocar todos os ingredientes. Aqui três ovos inteiros. E aí a gente vai usar o leite. Tô usando o leite integral porque não vejo razões para não usar nesta delícia. E aí pra gente não ficar ligando esse liquidificador mil vezes aqui na sua casa, você já bate isso aqui, tá? Pra dar aquela misturada boa. Mas aqui a gente vai adiantar esse passo e colocar a ricota toda quebradinha. Que também dá certo. Dá certo. Colocar tudo de uma vez. E eu quero falar uma coisa a respeito da quantidade, porque assim, na receita pedem 500 gramas. Só que tem um porém. A grande maioria dos pedaços de ricota que a gente encontra no supermercado tem 480 gramas. Então não se apega a isso. Não precisa comprar dois pedaços de ricota por conta de poucas gramas. Então você usa o que você conseguir aí. Pega a maiorzinha, né? De preferência. Mas não tem problema. Ah, e outra coisa, gente. Que eu estava esquecendo. Raspinhas de limão. Não fujam da receita. Raspinhas de limão. Por favor. Por que não usar o limão? O suco do limão vai deixar azedo. Vai talhar. Isso aqui não vai dar certo. A raspa de limão, ela tem os óleos na casca, né? Ela é muito mais aromática. Então ela não estraga. Ela vai só aromatizar e saborizar sem estragar a receita. Exato. Aí, ó. A raspinha de limão. Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu tirei a raspinha. São dois limões. Se quiser misturar, limão siciliano, limão taitique, esse verdinho. A dona Sandra aqui pode tirar tudo agora, né? Agora posso ligar o liquidificador? Bora lá. Qual que é a seleção? Imagino que esse creme dá vontade de comer, assim, de colherada do copo mesmo, né? Fica uma delícia também. Mas é que tem o ovo cru, né? Aí o negócio fica meio complicado, né? Ah, ela vai no forno. Vai no forno. Porque, ó. Gente, despeja aqui. Gil, preciso untar o refratário? Não precisa. Ele gruda descolando. Por exemplo, ele gruda, assim, fica sujeirinha no vidro, mas ela não gruda em bloco. Você consegue tirar a fatia. Se quiser untar para a sua tranquilidade, pode untar, mas não é necessário. Tá bom. Leva ao forno pré-aquecido, 180 graus. Eu, particularmente, gosto dela mais tostadinha, douradinha em cima. Então, são 45 minutos para mais. Tá, não precisa tampar, né? Não precisa tampar. Leva ao forno, tira. Se quiser comer quente, pode comer quente. Se quiser comer fria, pode comer fria, que fica uma delícia. Ai, de qualquer jeito deve ser bom. Aí, Rê, finge que a gente pôs no forno. Ah, essa geleia, gente, eu vou contar para vocês a verdade. Não fui eu que fiz. Essa é uma geleia dessas que a gente encontra no seu mercado. Mas tem que fazer também. Pode fazer, colocar a fruta da sua preferência, açúcar e deixar ferver, fica uma delícia. E pode ser com que essa boa, funciona? Eu gosto, particularmente, de morango, frutas vermelhas, porque dá uma contrastada legal aqui. Então, ó, eu tenho duas opções. Uma aqui, sem nada, que a gente vai só finalizar com a raspinha de limão. Eu estou usando esse utensílio doméstico que chama Zester. Ele é um ralador justamente para a gente ralar as raspinhas. E a gente pode usar ele assim, ó. Você acumula as raspinhas aqui nele e aí bate. Ai, que legal! Ou você já rala assim. E nunca chega na parte branca, tá? Porque a parte branca traz amargor. Deixa só para ralar a parte verde mesmo, que é bem aromática. E aí você entrega a sua sobremesinha assim. Ah, linda demais! E a outra finalização que você gostou, ó, com a geleinha. Ai, que espetáculo! A gente vem aqui. Perguntinha para você aqui, rapidôncia, ó. A Soraya quer saber se pode colocar atum nessa ricota. Isso no caso da abobrinha. Claro! Frango, atum... A Magda aqui, ó, adora abobrinha com ricota, mas faço com nozes. Acho que super combina. Bom também, hein? Pô! Traz uma textura aí. É sempre legal a gente mesclar as texturas nos pratos, né? Colocar um crocante, um cremoso. Isso é muito bom. Marisa, boa recuperação para você. Acabou de fazer uma cirurgia de vesícula. Melhoras aí, Marisa. Que delícia. Ó, Rê. Tá. Vamos comer? Quer comer? Qual você quer escolher primeiro? Com a geleia ou sem geleia? Minha mãe mandou eu bater em todas. Gente, é muito gostoso isso. Olha a consistência, que delícia! Gil, que gostoso! Olha! Super firme, olha isso. Mas é firme, mas é um macio gostoso, né? O garfo desliza também. Põe na boca para você ver como é molhadinha. Parece que é seco por conta da ricota, mas fica muito molhadinho. Hum! Não é bandido isso? Você precisa fazer na sua casa essa receita. Tenho certeza que todo mundo vai amar. E sabe o que é gostoso? É aquele doce que não é muito doce. É. Então você quer comer um montão. É uma delícia. Hum! Lanche da tarde, isso. Gente, é campeão de vendas. É muito bom. Não dá para a criançada na escola também. Dá para vender também. Se você quiser aí aumentar a renda da sua casa, essa é uma ótima maneira, porque os ingredientes são bem em conta e você faz uma baita sobremesa bonita e gostosa. Cadê a música, gente? Ai, 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 que delícia, hein? Ai, 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 que delícia, hein? Ei! Fez comida boa, tem que dançar aqui, né, Gil? Com certeza. Maravilhosa. Obrigada, Rê. Volta logo, hein? Com certeza eu volto, gente. Obrigada. Gente, com duas receitas, a gente fica feliz demais. Meu Deus, muito bom. Para seguir nas redes? Arroba o melhor prato no Instagram, no TikTok e youtube.com barro melhor prato. Tem conteúdo toda hora, receita, dica, o que você precisar, que versa o mundo da gastronomia. É só me seguir que eu te passo as coisas boas. Nossa, eu estou aqui, ó, com aquele fundinho do limão, da raspinha. É uma delícia, ó, você vai ficar com esse gostinho na boca ainda. Maravilhoso, meu amor, beijo em todos lá na sua casa, tá bom? Um beijo, obrigada pra vocês também. Cadu nas meninas, beijo, lindona. Tchau.